Para que a gente possa evitar o que aconteceu com a violência imperântica. Embora fosse fácil acabar com aquilo no minuto, essa violência não estava perdurando há 40 anos. Nunca precisei usar a força, então pare e me ouça, palavras faltam muito mais que as mãos. Chega e alimenta as besteiras, já é hora de crescer com bestia e estenda a mão. Isso acontece, é difícil controlar, no sangue sobe a coragem vem à tona. É a cabeça do lugar, pra consciência não te abandonar. Não, deixa a poeira te levar. Não, deixa a poeira te levar. Deixa a poeira te levar. Não, deixa a poeira te levar. Eu sei a vida muitas vezes, muitas vezes Pede pra lutar, mas há muitas maneiras de vencer Sem se estudiar, sem se estudiar Não deixe a poeira te levar 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 Não deixe a poeira te levar